Ele vazou a melhor sense do momento, vamos ver se é boa mesmo, só deu na cara, gelzinho Ó, o gelzinho tá em dia, eita deserto, você vê que quando a desertinha de perto tá pegando o negócio é bom É verdade, de longe, aí ó, só deu na cara, não, não é sense não, é regedit O negócio não parece que tá muito limpo não